A minha paixão pelas motos leva-me a sair de casa, logo que seja possível. Muitas vezes, quando ainda é escuro e a cidade ainda dorme. Equipar-me no silêncio da garagem faz-me pensar nas aventuras que me esperam, nos quilómetros que vou ganhar, nas pessoas e locais que vou descobrir. E é em duas rodas que mais gosto de partir à descoberta. Venham comigo descobrir almas criativas das duas rodas com origens portuguesas. E é em duas rodas. A boa machine começa a ser pensada em 2000. E daí começamos a pensar, porque também gostávamos do conceito e toda a evolvência do lifestyle dos anos 70, onde Steve McQueen é rei, como toda a gente sabe. Em 2011 é feita a primeira mota, que é a Rua 1, que é a minha moto, ainda hoje. A Rua Machines, desde o seu começo e durante alguns anos, dedicamos somente a customizar projetos e motas. Em relação à evolução, após dias de hoje, nós há 5 anos, faz precisamente hoje 5 anos, 21 de julho, que temos o Rua Machines 654. achamos por bem criar uma vitrina, ou vitrinismo daquilo que nós concebemos. O que nos influenciou desde sempre, desde o começo do projeto Rua, foi basearmos no que é o conceito original Café Racer. E isto foi-me trazido pelo Armando, e eu já tinha ouvido falar do conceito Café Racer, sim, é verdade. E ele disse, apá, vão fazer uma mota para mim, e ele disse, apá, eu estou contigo. Porque eu amo motas, gosto de andar de mota. E o conceito Café Racer, a nossa linha, vem um bocado por aí, respeitando a originalidade do conceito. E depois abraçar todo o ADN que temos para dar, principalmente um ADN muito próprio, em que puxa mais a classe, em que puxa mais o respeito pela máquina, respeito pela peça final. Concebemos os projetos, normalmente são clientes que vêm ter connosco e nos pedem ajuda, quando não têm mota, a nós escolhermos uma mota para ele. Outros vêm e têm mota. O que é que nós tentamos fazer sempre? Tentamos, acho que tem que haver um equilíbrio entre o condutor e a máquina. Também temos outra maneira de fazer as coisas, que é um projeto nosso sem cliente, que foi o caso da Motobuse e da Rua 8. Yamaha. Yamaha é uma marca que realmente está relacionada com a nossa juventude. Eu, na minha juventude, lembro-me desta história como todos os dias, acho que vou levar esta história para sempre. Trabalhei dia e noite para ter uma yama, uma yama de AT50, que na altura quem a tivesse era rei e senhor. E o meu pai não me deixou comprar, porque eu de bicicleta já tinha dado tantos trambolhões e mais alguns. Não esquecendo do meu gosto de duas rodas, assim como foi possível, tirei a carta de carro e de mota. A minha preocupação é tirar a carta de moto. E a minha primeira moto realmente foi uma yama, uma Vira A535. Isto é uma das razões que me liga também à yama. E depois temos a ligação que, mais tarde, que é esta ligação das construções, em conversas minhas, em oficina, em trabalhos com o Armando, já fizemos todas as marcas nipónicas, faltou-nos a yama. E, entretanto, apareceu a vontade também de querer cumprir quase o naipe todo das marcas nipónicas. E faltava-nos construir uma yama. Em 2020, decidimos participar no projeto Yardelt e fizemos, assim, o projeto com a yama, a 700 GT. Nós baseamos nesta mota, fomos buscar o conceito, a motas icónicas da década de 60 da yama, que era a YR2 e a YR3. Nós fomos buscar particularidades a estas duas motas para pormos na 700 GT, que é as bainhas recobertas da YR2 e depois fomos buscar a versão mais crambler da YR3, que é o caso do escape, das traseiras, da traseira, aliás. Decidimos, para dar este toque mais GT, optamos por fechar a roda da frente, que não é muito comum. A customização, tanto o depósito, malas laterais, bainhas, ótica, guarda-lamas, é tudo em alumínio. O depósito foi feito numa roda inglesa. Pusemos um grupo de escape em acinox e fomos buscar as cores que a yama, a XT500, tinha. Isso foi uma inspiração também, para além de essa combinação ter muito do ADN rumo, assim, bom, e chegámos ao fim desta temporada, temporada YR2Build Yamaha. Nós começámos nos Caféína, fomos para os Unique Motorcycles, e acabámos aqui, nos Rua Machines, em Esmoriz. Espero que tenham gostado desta aventura, tanto quanto eu gostei, e esperemos que não fiquemos por aqui. Quero agradecer ao Show Up, à Yamaha e a todos os envolvidos nesta aventura. Muito obrigado e até à próxima. Tchau. 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 Tchau.